O Sérgio abre um novo salão de beleza. Ele precisa contratar alguns cabeleireiros e encontra esses três candidatos online. A Bela tem uma experiência impressionante. O Túlio ganhou recentemente um prêmio de prestígio. E a Fiona é especializada em coloração de cabelo e tem um bom perfil no Instagram. Um desses candidatos é mentiroso. Você consegue adivinhar qual? A Bela diz que tem 25 anos de experiência profissional, mas de acordo com seu perfil, tem apenas 22 anos. Isso é impossível. Portanto, ela é a mentirosa. O Sérgio convida o Túlio e a Fiona para irem ao salão de cabeleireiro para uma entrevista de emprego. Ele quer testar a inteligência deles e envia a cada candidato este mapa. Você pode ajudá-los a encontrar o destino certo? Dê uma olhada mais de perto. Essas são letras em português. Para entender o que está escrito no mapa, é preciso remover esse ícone. O salão de cabeleireiro está localizado aqui. A Fiona consegue encontrar o estabelecimento. O Sérgio quer testar as habilidades dela. Ele mostra esses 10 tubos de tintura de cabelo. Sua tarefa é decidir qual cor é diferente. Você pode ajudá-la? Essa aqui. E quanto a esses 10 tubos, você consegue separar uma cor? O quinto não deveria estar aqui. O Sérgio decide contratar um profissional de limpeza para o salão de cabeleireiro, o Roberto. O dono do local pede que o rapaz vá todas as quartas-feiras. Eles concordam com um pagamento de 2 reais por dia. Mas se o Roberto faltasse um dia, teria de pagar 3 reais ao Sérgio. Depois de 15 semanas, descobriu-se que ambos devem o mesmo valor um para o outro. Quantas vezes o cara da limpeza faltou ao trabalho? O Roberto trabalhou 9 dias e ganhou 18 reais. Mas também faltou 6 dias e perdeu a mesma quantia de dinheiro. Um dia, o Sérgio entra no salão de cabeleireiro e vê duas clientes. Uma delas é uma criminosa fugitiva. Você consegue adivinhar qual? A mulher à direita está apenas fazendo um penteado. Enquanto isso, a da esquerda está mudando completamente a cor do cabelo para parecer diferente. Portanto, ela é uma criminosa. No domingo, o Sérgio dá uma festa de aniversário em casa. Ele convida várias pessoas. No meio do evento, decide mostrar a um amigo seu novo relógio de diamantes. Mas percebe que o acessório sumiu. O cara tem certeza de que o ladrão está entre os convidados e identifica vários suspeitos. A Violeta diz, Eu vim para cá para ficar de olho na minha irmã, então fiquei com ela o tempo todo. A Janete responde, Acabei de chegar porque fiquei presa em um engarrafamento. Todos estão voltando do trabalho para casa. Que chato! E o Marcos afirma, Desculpe, eu estava com tanta fome que nem saí da mesa. Quem é o mentiroso? A Janete, As pessoas não podem voltar do trabalho. A festa acontece no domingo. Na festa, o Sérgio serve dois pratos com biscoitos. Você consegue encontrar alguma diferença entre eles? Aqui estão elas. Nesta noite, o salão foi roubado. Os ladrões não encontraram dinheiro, mas levaram aparelhos caros e alguns produtos de beleza. O chefe do bando reúne todos os criminosos em seu escritório para decidir o que fazer com o saque. De repente, a sala fica completamente escura. Quando a luz se acende novamente, eles percebem o chefe inconsciente no chão. Um assistente quer encontrar a pessoa culpada o mais rápido possível, então interroga todos. O Jefferson diz, Eu fui ao banheiro naquele momento. O Carlos responde, Eu estava verificando o dinheiro roubado em uma máquina especial para separar as notas falsas. E o Paulo fala, Eu estava tomando meu café e me assustei quando a luz se apagou. Quem atacou o chefe? O Carlos disse que iria verificar o dinheiro, mas não havia grana entre os itens roubados, apenas aparelhos. Portanto, ele é um mentiroso. Na manhã seguinte, o Sérgio entra no salão de cabeleireiro e fica sabendo do roubo. Então chama a polícia. Um policial chega rapidamente e examina a cena do crime, mas não encontra sinais de arrombamento. Ele questiona três testemunhas. A Fiona, a cabeleireira, afirmou, Ontem, terminei meu último corte de cabelo às 17 horas e fui para casa. A Emma, funcionária da limpeza, respondeu, Terminei a faxina às 20 horas, tranquei todas as portas e fui para casa. E a Mia, artista de unhas, diz, Tive um dia de folga porque estava participando de uma festa de aniversário. Quem está mentindo? A Mia, dê uma olhada mais de perto nas mãos dela e na porta. Uma das unhas postiças está faltando porque está presa na fechadura. O Sérgio está escolhendo novos espelhos para o salão de cabeleireiro. Você pode ajudá-lo a identificar qual deles não é falso? Somente este tem um reflexo real. Um dia, um estrangeiro entra no salão de cabeleireiro. Ele não fala português e se comunica com emojis. Você consegue adivinhar o trabalho dele? Ele é um apresentador de rádio. O Sérgio decide tirar algumas fotos para a mídia social do salão de beleza. Cada funcionário faz uma pose. Você consegue ver alguma diferença entre essas duas imagens? Aqui estão elas. O Sérgio chega a uma nova loja de produtos de beleza. Ele se perde no porão e a porta atrás dele se fecha. Então, precisa digitar um código de cinco números para abri-la. Você pode ajudá-lo a decifrar a senha? Está vendo esse bilhete ao lado da porta? É uma pista. Conte o número de cantos de cada forma e você obterá o código 30465. Finalmente, o Sérgio chega à loja de produtos de beleza. Ele percebe imediatamente algumas coisas estranhas nesse lugar. Quantos detalhes incomuns você consegue identificar? Há um frasco de ketchup em uma prateleira com shampoo. O vendedor tem quatro mãos. Este pôster anuncia um desconto de 120%, o que não faz sentido. E, finalmente, este espelho está mentindo. O Sérgio está andando pela loja e vê algo muito curioso no chão. Não está viva, mas tem cinco dedos. O que é? É uma luva. O cara está comprando uma coisa. Ele vende uma mina e é cercado por madeira. Todos o usam. O que é? O que é? A resposta correta é um lápis. O Sérgio sai para o ar livre e enfrenta essas pessoas. Quem tem um superpoder? É este cara. Nas férias, ele convida a namorada para brincar de esconde-esconde na floresta com três amigos. De repente, eles encontram uma casa abandonada. O Sérgio fala, Esconda-se ali e eu vou te procurar. Em alguns minutos, ele encontra a namorada inconsciente no chão dentro da casa e questiona os amigos. O Túlio responde, Me escondi no pátio atrás da fonte. A Pamela diz, Decidi não brincar e estava lendo um livro no banco. O Alex afirma, Eu estava me escondendo no jardim entre as rosas. E o Danilo fala, Eu me escondi deitado atrás das árvores. O Sérgio pede a todos que mostrem suas mãos. Você consegue adivinhar quem é o culpado? O Túlio. Se ele não tivesse entrado na casa, as mãos não estariam com ferrugem. O irmão do Sérgio, o Kaique, é um rico empresário. Eles jantam em um restaurante e conhecem três belas moças. O Kaique as convida para comerem juntos. A Bela é uma modelo promissora, adora suco de laranja e cachorros. A Sheila é uma dona de casa divorciada, tem uma filha pequena. E a Eliana é uma estudante e blogueira do Instagram. E é apaixonada pelo carro dela. Naquela noite, o Kaique foi roubado. Uma das moças roubou uma maleta com um milhão de dólares. A polícia pegou as garotas na manhã seguinte. E soube imediatamente quem tinha feito aquilo. Você consegue adivinhar quem é a ladra? A Eliana. Alguém foi às compras. De manhã cedo, o Sérgio abre o salão e se depara com uma surpresa desagradável. Alguém havia derrubado um vaso de flores e deixado uma bagunça no chão. O Sérgio questiona três suspeitos. A Fiona argumenta. Ontem, eu tinha um encontro. Arrumei meu local de trabalho e saí às 18 horas. O Roberto fala. Lavei todo o espaço e fui para casa às 20 horas. Minha esposa pode confirmar minhas palavras. E a nova artista de unhas, a April, diz. Ontem, eu não tinha nenhum cliente. Então, fiquei assistindo a vídeos o dia todo e saí mais cedo. Você consegue adivinhar quem é o culpado? Não foram pessoas que fizeram isso, mas esses dois ratos. Aparentemente, eles entraram à noite.